MÚSICA Na bola o Edmar E vem mais uma cobrança Um desvio de cabeça para o gol 1 a 0 O Santos correu, levantou na altura da primeira Passou pelo Cleito lá dentro Gol Espetacular do Claudinho Claudinho cruzou, pois na área o toque de cabeça Gol No meio para o Jadson Olha a pressão Deu certo e o Urielberto não domina A bola Direita para Iago Iago faz bom passe, Eduardo Persson Tentou bater para o gol, chega bem Léo Ortiz Cobrança ensaiada Devolução para o Claudinho Pé direito, fez o lançamento, busca na segunda trave O desejo de cabeça, olha a chance Gol É do Arauz A Arauz põe a bola para a direita Para Vico, Roger por dentro E com o Milton Pelo jeito é o Morato Morato pé esquerdo Pé de cruzamento Vem jogada ensaiada Gol É a marcação do Felipe Augusto Já cortou o Léo Ortiz, lançou a frente A bola Esticado, olha só o Morato Olha só que lindo lance Tocou ali mais a frente Música Tocou ali mais a frente E agora só E com o Vinicius Xengu Cruzamento baixo Caneri cheira e bate O Léo Ortiz Música 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 Agora não Agora tem GPS Mais chique Olha o Aderlan Chegou Limpou Vai batendo Música 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 Música